Com este vídeo, inicio uma série de vídeos sobre táticos que surgiram no torneio da Ilha de Man, um torneio que acabou há relativamente poucos dias e que foi ganho pelo campeão do mundo, Magnus Carlsen. O Gun Mestre Kevin Spraggett, no seu blog, fez uma seleção de 12 táticos extraídos deste torneio. Eu não sei se vou abordar todos, no entanto vou abordar alguns e certamente um vídeo só não irá ser suficiente para vermos todos os táticos interessantes. Eu penso que todos os táticos que ele selecionou são interessantes. Vamos começar aqui por uma partida entre Martin Burroughs, um jogador com apenas 2085 pontos de L. E eu digo apenas porque quem jogou de negras contra ele foi nada mais nada menos o Grande Mestre Varuzhan Akobian. Um grande mestre conhecido nas leads internacionais com 2.662 pontos de L, um grande fosso de ranking entre estes dois jogadores. E por vezes nestas partidas onde um profissional confronta um amador surgem coisas espetaculares e foi o caso deste jogo. Estamos a olhar para o tabuleiro depois do 25º lance das brancas e as negras aqui jogam e ganham. Vamos ver um lance que não funciona. Aqui, dama para C3. Parece muito promissor, mas as negras conseguem se desarrascar com isto. Bispo por H7 cheque, rei por H7, dama para H4 cheque, rei para G8, dama para G5, defende a torre em D2 e ao mesmo tempo ameaça mate em G7, rei para F8, FG7, rei por G8, dama H6. E é incrível como é que as pretas se safam com F6. E aqui depois de E para F6 há pelo menos duas linhas de empate para as negras. Uma delas é cavalo para E4 e a outra é sacrificar a torre em B2 e tomar a outra torre em E1. Portanto, esta linha nada mais daria às negras do que um empate. E sendo assim, a Coben, provavelmente tendo previsto esta linha toda, aqui partiu imediatamente para o único lance que dá a vitória. Torre por B2 cheque. A resposta rei para A1, depois de cavalo para E4 com um duplo, seria mau. O bispo não pode tomar em E4 porque destaparia a linha para a torre em D2. Portanto, nesta posição, Martin não jogou rei para A1 e aceitou o sacrifício. Rei por B2, segue-se o óbvio. Torre para B8 cheque. Aqui, se as brancas levarem o rei a A2, então bispo para C4 cheque, seguido da entrada da dama em C3, seria fatal. Pior ainda seria levar o rei a A1, seria mate em dois lances. Portanto, nesta posição, as brancas responderam cavalo para B3. Tomar de peão também ganha, mas tapa a coluna B. Por isso, a Coben perseguiu com a linha mais forte, que é tomar de cavalo. Cavalo por B3. Mantendo sempre a hipótese do cavalo saltar com cheque a descoberto da torre, com a coluna aberta para a torre. Aqui, as brancas já podiam abandonar, mas Martin Burrow se persegue com dama para A7. Atenção que, agora, ataques envolvendo cheques a descoberto da torre não funcionam, porque a dama branca pode tomar a torre negra. E aqui, a Coben fez um lance que merece um ponto de exclamação. Mais um lance excelente. Torre para C8 é o lance mais forte. Agora, as brancas têm a torre em D2 atacada. Torre para D3 não é possível, porque, além de oferecer esta torre aqui, permite um espetacular mate em 3, que seria dado desta forma. Torre por C2 cheque. Rei por C2. Bispo por D3 cheque. Dois pontos de exclamação para este lance. E depois de rei por D3, dama para D2 é mate. Portanto, nesta posição, as brancas perseguiram com torre de E para D1, para defender a torre em D2 que estava atacada. As negras continuam com dama para C3 cheque. Claro que se o rei for para B1, leva imediatamente mate em A1. Por isso, as brancas continuaram com rei para A2. Mas depois de cavalo por D2, isto é mate imparável. E Martin Burroughs achou que já era o suficiente para aquele dia e abandonou. Passemos para outra partida. Desta vez, entre Jan Kalevich e Ratnakaran. Nomes muito estranhos, obviamente, para nós portugueses que temos nomes tão simples. Aqui as negras têm um tático vencedor. E este tático é muito interessante por dois motivos. Para além do interesse intrínseco do tático, Há também a parecença com um tático que Paulo Costa fez Numa partida em que ganhou de forma brilhante no Campeonato Nacional Absoluto. Se vocês costumam seguir os meus vídeos E se estiverem atentos à sequência que eu publiquei Sobre o Campeonato Nacional Absoluto de 2017 Então vocês vão encontrar, penso que na nona ronda Uma vitória de Paulo Costa Em que ele faz um tático muito similar a este. Então as negras aqui ganham com o cavalo para B3 cheque. Tal como na partida de Paulo Costa Isto é um ataque duplo e não resta nenhuma resposta satisfatória às brancas Se não aceitar o sacrifício. A por B3 Só que isto permite às negras abrir a coluna A A por B3 cheque Rei para B1 Atenção que sacrificar a torre em A1 Nesta partida não varia a nada Varia à derrota das negras, provavelmente Porque depois de rei para A1 Dama para A8 cheque Rei para B1 As negras não têm mate imparável Porque o cavalo branco controla a casa A2 No entanto existe uma outra forma de ganhar Provavelmente foi o lance que as brancas descuraram Que é o lance Dama para A8 E aqui a conjugação destas duas peças Na coluna A É nefasta para as brancas A partida prosseguiu com Rei para C1 Torre para A1 cheque As brancas interpõem o cavalo No entanto existe o sacrifício Torre para B1 cheque E depois de rei para B1 Agora sim A dama pode entrar em A2 Com mate No próximo lance São as brancas a jogar E aqui o grande mestre Emil Sutovsky Tem um lance que ganha O lance que ganha é Torre de A para D1 Atacando a dama negra Qual é o problema das negras? O problema das negras É que a dama tem que se manter nesta linha Para continuar a defender a sua torre em G4 E a dama não tem casas Esta casa aqui É controlada pelo bispo Se a dama vai a F4 As negras simplesmente perdem a dama O lance torre para F4 perde uma torre A única casa que aparentemente as negras têm Para colocar a dama É a dama para C4 E é o que foi jogado no tabuleiro Contudo Isto perde a mesma Depois de bispo para D3 Agora A única casa para jogar Mantendo-se naquela linha É D4 Mas isto permite Às de brancas Um tático bastante simples Bispo para H7 Cheque E as negras nesta posição Abandonaram Vamos ver apenas mais uma partida Para terminarmos Entre Kojima Com 2.403 pontos E Bardal Com 1.974 Mais uma vez Uma partida com um grande nível de ranking Entre os dois jogadores Kojima Kojima de brancas Nesta posição Toma o bispo em D5 Claro que o pior não pode retomar a torre Porque está pregado No entanto Este lance permite às negras Um contra-tático As negras têm Torre por H7 E depois de Torre por H7 Com dama para B Um cheque Fazendo um ataque duplo Só que As brancas conseguiram vir mais longe do que isto Depois de Rei para F2 Dama por H7 Aqui existe um lance Que merece dois pontos de exclamação Cavalo por E6 Claro que as negras Acetaram o peão Seria desastroso Dama por E6 Cheque Rei para F8 Torre para F5 Cheque Dama para C6 Cheque Ataque duplo Rei para F8 Aqui em vez de tomar a torre já Torre para F5 Cheque é mais forte E além de terem a torre perdida em A8 As negras sujeitam-se A ter um deslize E levarem a mata em 3 Por exemplo Rei para G8 Seria penalizado com Mate imparável Em F5 Repare-se que Aqui depois do lance Rei para F1 Também de nada serviria Às negras Darem um cheque Na primeira linha Dama para H1 Cheque Rei para F2 Dama para H4 Cheque E não há empate Por perpétuo Porque as brancas Aqui podem responder Rei para G1 E acabam-se os cheques Sendo assim Depois do lance Das brancas Rei para F1 E vendo-se na iminência De levarem um ataque duplo Ao rei E à torre As negras Porseguiram com Torre para A7 Contudo Um lance que passou Despercebido Às negras E que eu penso Que também passou Despercebido Ao grande mestre Kevin Sprocket Eu penso que as negras Aqui Ainda têm Uma hipótese De empatar Que eu vou mostrar Depois Vamos ver o mate Que surgiu Depois de Torre para A7 Aqui Cavalo para C7 Cheque E as negras Abandonam Porque nesta posição Depois de rei Para F8 Dama para E8 Seria mate Voltemos ao lance Que empatava Torre para C8 Nesta posição As brancas As brancas Não conseguem ganhar Se ponhamos Por exemplo Cavalo Por G7 Então aqui Rei para F8 E as brancas Não têm nada A linha Cavalo para C7 Cheque Nesta posição Depois de rei Para F8 Não há mate Em E8 Porque a torre negra Cobre a casa E8 Será que o grande mestre Kevin Sprocket Viu alguma coisa Que o meu computador Não consegue encontrar Não sei Espero que tenham gostado Do vídeo Fiquem atentos A mais explicações Sobre xadrez E até à próxima Tchau